Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. O Luan R.R. fale das polêmicas com o reitor da faculdade de Santa Maria e o da faculdade de Campinas. O que foram essas polêmicas? O reitor de Santa Maria foi o seguinte, Santa Maria Rio Grande do Sul, fui abrir uma loja em Santa Maria e eu fui visitar outra faculdade em Santa Maria, uma faculdade que prega o empreendedorismo, que prega o liberalismo econômico e eu fiquei entusiasmado com essa faculdade. E no dia que eu inaugurei, estava a equipe lá dessa faculdade que eu fui visitar e eu comentei, poxa, é com muito prazer que eu recebo aqui os estudantes, esqueci agora o nome da faculdade, e teci comentários bons da faculdade e toquei o pau na faculdade federal. Aí, meu Deus, que loucura, né? Loucura. Eu não colocaria meu filho na Universidade Federal nem a pau, né? Eu, a gente educa o filho em casa, educa o filho em casa e entrega o filho pra uma universidade que quer educar o seu filho, quer reeducar o seu filho. Eu vi muitos pais que perderam seus filhos pra faculdade. Viraram a cabeça. De mudar a cabeça totalmente? Mudar a cabeça totalmente, né? Se o filho não tiver bem, com bases sólidas, troca a cabeça do filho. E eu não quero isso. Então, eu falo isso de frente, né? Eu tenho... Aliás, eu sou a favor de dar bolsa de estudo pra brasileiro pobre, pra jovem brasileiro pobre, esforçado, que queira melhorar de vida, e não dar universidade pra rico que fica, às vezes, numa universidade, 10, 12 anos. Me falaram que agora não tem mais nem limite de tempo de ficar na universidade. Às vezes, numa faculdade de 5, eles ficam 10. Vai reprovando e vai reprovando e vai reprovando e quem paga? Quem paga? Quem paga? Quanto custa um aluno numa universidade federal? Eu acho que nós precisamos dar ensino de qualidade. É empreendedorismo, é matemática, é matérias. Matérias, e não ideologias. E não doutrinar o aluno pra ele sair um robô lá de dentro, sem saber muita coisa, né? E tentar colocar aquela ideologia no nosso país. Então, as universidades federais custam caro, têm autonomia de, por exemplo, dizer agora recentemente que não vão retornar às aulas agora em 2022. Já estão dois anos parados, pararam em 2020, 2021, e querem parar em 2022. E eu fiz um post esse dia, né? Tirem o salário desse pessoal que eles voltam no dia seguinte. Eles estão ganhando sem trabalhar, né? Então, eu sou um crítico das universidades federais brasileiras, do jeito que está. Aliás, né? Eu já fiz uns posts sobre esse assunto. Qual é a universidade brasileira no ranking das universidades mundiais? Acho que é 253. A primeira que aparece, 253. O Brasil é, como eu falei pra você, o quinto maior em território, o sexto maior em população. E eu tenho a primeira universidade ranqueada em 253. E os orçamentos das universidades federais, às vezes, são maiores do que as próprias cidades onde elas estão. Você pega uma população de 300 cohabitantes, 300, 400, 500 cohabitantes, tem um orçamento de 1 bilhão, 1 bilhão e 200, que é o orçamento de uma universidade federal. Isso é um absurdo. É um absurdo. Quer dizer, os brasileiros não sabem disso, mas é uma vergonha, que nem diz o Boris Cazó. E aí tem a Universidade de Campinas. Aconteceu o seguinte. Eu estava no Chile, esquiando. Apareceu o pai e o filho. E o pai, indignado, lá em cima, sendo Luciano. Fui numa formatura no final do ano. Na Unicamp, acho que foi? Na Unicamp? É isso que o cara falou ali? Qual é a cidade que ele falou ali? Aqui é Campinas. Campinas, é. É Unicamp. É Unicamp. E no final da formatura, o reitor, ele falou, mas na realidade parece que não era o reitor e era alguém lá como reitor, era o cara que estava substituindo o reitor, acabou, viva a revolução. Isso aconteceu? Aconteceu. Viva a revolução. Tanto é que está nos altos do processo. E aí eu peguei e tuitei. É impressionante. É uma universidade, a Unicamp é federal ou ela é estadual? Ela é pública também. É pública, mas eu não sei. É impossível que o reitor se dirija dessa forma para acabar um evento de formatura. Toquei o pau no reitor. E na realidade parece que não era o reitor e sim o representante que era o reitor naquele momento. Ah, entendi, o cara estava substituindo. E aí eu recebi um processo do reitor e disse, não, mas não fui eu porque não presenciei. Mas foi o cara que era o substituto dele. Então, era o reitor daquele dia. Eu tenho, inclusive, o vídeo do senhor, do senhor Carlos, que foi testemunhar. Era o reitor, representando o reitor naquela época. Então, é o seguinte, fazer política barata com a ideologia que não deu certo em lugar nenhum do mundo através de universidades é um descalabro para o país. Por isso que nós estamos onde nós estamos, ensino. Eu falo o seguinte, quanto mais você estudar pelo livro errado, mais idiota você fica. Não adianta você fazer uma universidade e os professores estudando, entregando, lecionando com o livro errado. Porque nas nossas universidades pode ter Marx, mas tem que ter Adam Smith. Então, você tem que dar todos os tipos de livros para as pessoas entenderem o que vai dar certo e o que vai dar errado. Agora, vários alunos vêm falar para mim que não tem dois tipos de livro. É um livro só. Se você tentar fazer aquele livro, não tem alguém para te assistir. Isso é uma vergonha. Eu, particularmente, já falei para minha esposa, para mim, meus filhos não precisam estudar. Vão trabalhar. E depois de trabalhar, que vão adquirir conhecimento. Agora, ir para uma faculdade, estudar e vir para casa ou para a tua empresa para desfazer tudo aquilo que eu fiz.